10 Macacos Mais Poderosos da Terra Os macacos são um grupo diversificado de mamíferos que pertencem à ordem dos primatas. Eles incluem uma ampla variedade de espécies, sendo os humanos, chimpanzés e outros símios alguns dos seus parentes mais próximos. Embora compartilhem um ancestral comum com os macacos, os humanos e símios formam um grupo separado que se afastou dos macacos há milhões de anos. Uma característica distintiva dos macacos é que eles são menores que os símios e possuem caudas, ao contrário dos símios que não têm. Existem muitos tipos diferentes de macacos em todo o mundo, e eles têm estilos de vida bastante variados. Para classificá-los de maneira geral, podemos dividi-los em dois grupos principais, os macacos do Velho Mundo e os macacos do Novo Mundo. Os macacos do Velho Mundo são encontrados principalmente na Ásia e na África, e em eles têm narinas que apontam para baixo. Já os macacos do Novo Mundo são encontrados nas Américas do Norte e do Sul, e possuem narinas que apontam para fora. Essa diversidade entre os macacos é fascinante, e cada espécie se adapta ao seu ambiente específico de maneiras únicas. Eles desempenham papéis importantes nos ecossistemas em que vivem e têm características sociais e comportamentais interessantes, o que os torna alvos de estudo e observação para cientistas e amantes da natureza. Número 10 – Gelada A gelada é uma espécie de macaco única e bela, com cabelos compridos e um corpo médio. Diferentemente de outros macacos, ela é especializada em pastar na grama, tornando-se o único primata do mundo a fazer isso. Esses primatas terrestres habitam as pastagens da Etiópia, onde sua dieta é quase exclusivamente composta por grama. Eles possuem habilidades notáveis para colher folhas e ervas com cuidado, além de desenterrar em tubérculos, graças aos seus dedos habilidosos. As geladas vivem em grupos liderados por fêmeas, formando grandes bandos que variam de 30 a 350 animais. Além dos humanos, elas são os primatas mais adaptados à vida terrestre. Quanto ao tamanho, elas são macacos grandes e robustos, com as fêmeas pesando em torno de 12 quilos e os machos cerca de 19 quilos. A pelagem densa varia de marrom a amarelada nas costas e cabeça, e mais clara no peito e barriga, enquanto o rosto e as extremidades são de cor escura. Uma característica marcante nas geladas é a presença de uma longa capa de cabelo nas costas dos machos. Outro destaque notável é uma região de pele rosa, ou vermelha, sem pelos, em forma de ampulheta no peito dos animais. Essa característica torna as geladas ainda mais distintas e fascinantes em seu habitat natural na Etiópia. Número 9 – O Babuíno Amarelo O babuíno amarelo é um primata de cor marrom amarelada com franjas prateadas nas mãos e nos pés, encontrado no leste da África, desde o sul da Etiópia até o norte de Moçambique. Os machos dessa espécie são consideravelmente maiores que as fêmeas, pesando em média cerca de 23 quilos, enquanto as fêmeas têm um peso médio de 12 quilos. Esses babuínos vivem em uma estrutura social bem definida, com um macho dominante e outros machos de posição inferior que devem competir por oportunidades reprodutivas. A hierarquia é essencial para determinar as chances de reprodução, o que torna a competição entre os machos bastante intensa. As tropas de babuínos amarelos podem variar de tamanho, indo de 8 a até 200 indivíduos, incluindo tanto machos quanto fêmeas. Um comportamento interessante observado nesses babuínos é que os machos de classificação mais baixa se aproximam dos machos de classificação mais alta enquanto seguram uma criança acima de suas cabeças. Esse comportamento parece ser uma forma de mostrar submissão e evitar um conflito ou ataque por parte dos babuínos superiores na hierarquia. É uma estratégia que demonstra respeito e intenção pacífica por parte dos machos de posição inferior. Em oitavo lugar, o langur cinza. O langur cinza do Nepal é uma espécie de langur cinza que é endêmica da região do Himalaia, encontrada principalmente no Nepal, no extremo sudoeste do Tibete, norte da Índia, norte do Paquistão, Butão e possivelmente no Afeganistão. Eles habitam florestas em altitudes que variam de 1.500 a 4.000 metros. Os machos têm um peso médio de aproximadamente 18 quilos, enquanto as fêmeas pesam cerca de 16 quilos. Esses primatas passam parte do tempo nas árvores e parte no solo. Uma característica notável do langur cinzentos do Nepal é a sua habilidade de se deslocar tanto nas quatro patas quanto pulando grandes distâncias. Eles são capazes de dar saltos de até 5 metros, o que lhes permite se locomover de maneira ágil e rápida em seu ambiente natural. Em sétimo lugar, o macaco tibetano. O macaco tibetano é um grande macaco do velho mundo que pode ser encontrado no leste do Tibete e em certas regiões da China, especialmente na província de Sichuan. Eles são uma espécie impressionante, com o maior macaco já registrado pesando cerca de 29 quilos, embora seu peso típico varie entre 13 a 19 quilos. Esses macacos têm preferência por dormir em cavernas e tendem a passar mais tempo no chão, apesar de serem ágeis e capazes quando estão nas árvores. Uma característica notável desses macacos é sua agressividade, tanto em relação a outros membros da mesma espécie como com indivíduos de outras espécies. Conflitos são comuns entre os próprios macacos tibetanos e também com outros animais. Devido ao seu tamanho e natureza agressiva, os macacos tibetanos geralmente estão no topo da cadeia alimentar dos primatas em seu habitat. Eles são predadores formidáveis e suas habilidades lhes conferem uma posição dominante em seu ecossistema. Essa posição elevada na cadeia alimentar é fundamental para manter o equilíbrio ecológico em sua região e também influencia suas interações sociais e comportamentais com outras espécies. 6º lugar, Macaco Narigudo O macaco narigudo possui uma aparência única e distintiva. Os machos dessa espécie têm narizes incrivelmente longos que podem pendurar sobre suas bocas, conferindo-lhes uma característica facial notável. De acordo com algumas teorias, o tamanho do nariz é um produto da seleção sexual, uma vez que as fêmeas parecem preferir machos com narizes maiores e vocalizações mais altas. Em termos de tamanho, o maior macaco narigudo registrado pesa em torno de 30 quilos, enquanto a maioria dos machos fica entre 16 e 23 quilos. Sua coloração geralmente é creme ou marrom, embora seus membros tendam a ser mais grisalhos e sua cabeça e ombros tenham pelos mais ruivos. 5º lugar, Babuínos Amadrias Os babuínos Amadrias são macacos do velho mundo, conhecidos por sua força e robustez. Eles são animais altamente inteligentes e possuem características distintivas que os tornam facilmente identificáveis. Os machos maduros dessa espécie têm crinas prateadas e faces rosadas, o que os torna visualmente impressionantes. No passado, eram considerados representantes do deus egípcio da aprendizagem no Egito Antigo, e por isso eram conhecidos como babuínos secretos. Atualmente, esses babuínos não são mais encontrados no Egito e sua distribuição se concentra principalmente na Etiópia, Somália, Arábia Saudita e Iêmen. Em média, os machos podem pesar até 30 quilos, o que os torna animais de grande porte dentro da espécie. Eles vivem em grupos com uma hierarquia patriarcal, onde os machos têm papéis dominantes. Uma característica notável desses babuínos é o comportamento agressivo e as brigas violentas que ocorrem entre os machos durante o período de acasalamento. Eles competem pelas fêmeas e muitas vezes tentam roubar fêmeas de outros grupos, o que pode levar a confrontos físicos. Quarto lugar, Babuíno Verdeoliva O Babuíno Verdeoliva é uma criatura grande e robusta, com membros fortes, focinho longo e pontiagudo. Sua forma de locomoção é caracterizada por andar sobre as quatro patas, o que lhes confere uma aparência semelhante à de um animal canino. Os machos dessa espécie podem alcançar um peso notável de até 37 quilos, tornando-os animais imponentes e de grande porte. Esses babuínos têm a distribuição geográfica mais ampla entre todas as espécies de babuínos, ocupando territórios em 25 países africanos. Vivendo em uma sociedade hierárquica, os babuínos verdeolivas são organizados em grupos onde os machos adultos competem constantemente pela supremacia. A liderança é estabelecida por meio da agressão, onde um babuíno macho pode derrubar o atual líder para tomar o comando. Uma vez que um babuíno macho assume o poder, ele mantém sua posição com base no respeito e temor dos outros membros do grupo. O macho dominante não precisa recorrer à agressão constantemente, mas sua liderança geralmente dura em torno de um ano antes de ser desafiada novamente por outros competidores em busca de poder. Em terceiro lugar, os babuínos Shakma. Os babuínos Shakma são de fato impressionantes em tamanho e são os maiores babuínos do mundo, podendo atingir um peso de até 45 quilos, o que também os torna os maiores macacos em termos de comprimento. Sua área de distribuição abrange grande parte da África Austral, e eles são encontrados em diversos habitats, desde florestas até savanas, estepes e subdesertos. Durante o dia, esses babuínos passam a maior parte do tempo no chão, procurando por comida. No entanto, à noite, eles preferem se refugiar no alto das árvores ou em formações rochosas para dormir, possivelmente para escapar de predadores próximos, como leopardos. Uma característica notável e, infelizmente, perturbadora do comportamento dos machos alfa é o infanticídio. Machos agressivos podem matar bebês babuínos que ainda dependem de suas mães para obter leite. Esse comportamento é uma estratégia para eliminar possíveis rivais e aumentar suas chances de acasalamento com as fêmeas do grupo. Em segundo lugar, o Drill. Também conhecido como macaco broca, é um grande babuíno que possui uma cauda curta e um corpo de cor marrom acinzentado escuro. Essa espécie de babuíno exibe um dimorfismo sexual bem definido, com os machos sendo até duas vezes maiores que as fêmeas. De fato, os machos Drills são os segundos maiores macacos do mundo, podendo pesar até 50 quilos. Infelizmente, os Drills estão enfrentando sérios riscos de extinção e são considerados um dos mamíferos mais ameaçados da África. Acredita-se que existam apenas cerca de 3 mil indivíduos restantes na natureza. As principais ameaças que os Drills enfrentam incluem a perda de habitat devido à expansão agrícola e à exploração madeireira, bem como a caça ilegal para o comércio de carne de caça e o comércio de animais selvagens. A combinação desses fatores torna a conservação dos Drills uma prioridade urgente para proteger essa espécie única e importante para os ecossistemas em que vivem. E em primeiro lugar, Mandril. Os Mandris são, de fato, os maiores e mais coloridos dos macacos do velho mundo. Eles pertencem à mesma família que os Babuínos e são ainda mais próximos dos Drills. Sua aparência é notável, com uma cabeça peluda, crina e barba, mas é a coloração brilhante que realmente chama a atenção. Eles possuem sucos grossos ao longo do nariz que são roxos e azuis, lábios e nariz vermelhos e uma barba dourada. Essa combinação de cores torna os Mandris visualmente impressionantes. Além disso, eles são também impressionantes em tamanho, podendo pesar até incríveis 54 quilos. Esses macacos belos e intimidantes são encontrados principalmente em florestas tropicais na Guiné Equatorial, Sul dos Camarões, Gabão e Congo.